Fala galerinha, Minuta Leve é desta quinta-feira, nosso 26º dia de maio de 2022. Destaca os dados sobre a economia nos Estados Unidos, que acabaram fortalecendo um pouco mais o apetite ao risco já iniciado ao longo da semana. Hoje foi o dia de sair os dados do PIB dos Estados Unidos, que embora ele tenha vindo abaixo do esperado, os dados de consumo pessoal vieram bem acima do esperado. Esperava 2,8% e veio 3,1%. Isso fez com que imediatamente as empresas varejistas, que vinham sofrendo muito por conta da temporada de resultado, recuperassem mais intensamente, as curvas de juros ficaram um pouco mais controladas. Isso reverberou completamente no mercado brasileiro, fazendo com que as principais varejistas também subissem bastante. O S&P 500 fechou com uma boa alta de 1,99%, 2%, entes de mercado americano movido também pelas commodities de energia subiu 1,56% e o petróleo uma boa alta de 2,74%. Por aqui dólar em queda, com esse sinal forte de apetite ao risco, muito parecido pregão por aqui do mercado americano, ou seja, empresas de consumo varejistas andaram muito fortes. Não é à toa que Magazine Luiza, por exemplo, subiu 9,70% e acredite, não foi a melhor performance do índice Bovespa. A melhor performance do índice Bovespa foi para Cielo, que subiu 11,29% depois do relatório, se não me falha a memória aqui, é do JP Morgan, dando recomendação de compra. Pior desempenho das ações de Bovespa ficaram para Energiza, que caíram 2,88%. Se você levar em consideração o combinado de ações do índice Bovespa, hoje caíram aquelas que mais vinham subindo nesse sistema defensivo de mercado, que são as empresas de utilidade pública e energia elétrica, tanto produtora como distribuidora. Então, para você ter uma ideia, olha que interessante, os piores desempenhos das ações de Bovespa, Energiza, maior desempenho. Depois veio Transmissora, Aliança, Companhia Energética de Minas, tudo utilidade pública, no caso, Semig, Engie Brasil, EDP, Energias do Brasil, Eletrobras, todas elas foram as maiores quedas, e lembrando a maior queda ficou para Energiza. E, por fim, o índice Bovespa, testou os 112 mil pontos, contrato futuro, batendo o melhor maior dos 200 períodos, objetivando o Replicates, tanto falou, com alta de 1,18%, e num dia de volta para o apetite, é o que a gente espera na continuação desse movimento. Minuta Lávia fica por aqui, deixe o meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir, fique ligado, amanhã a gente está de volta, um grande abraço. Inscreva-se no canal.